Mais uma composição, volta do Piseiro, chama na bota! Chegou fim de semana, é dia de parriar Bebe, dança, forró, vendei hora pra parar É dia de Piseiro, hoje aqui é curtição A mulherada vira ao sol do meu paredão Chegou fim de semana, é dia de parriar Bebe, dança, forró, vendei hora pra parar É dia de Piseiro, hoje aqui é curtição A mulherada vira ao sol do meu paredão Vou beber e fica bebo, vou ficar bebo Fica bebo pra ver o mundo girar Vou beber e fica bebo, vou ficar bebo Fica bebo até o dia quaria Vou beber e fica bebo, vou ficar bebo Fica bebo pra ver o mundo girar Vou beber e fica bebo, vou ficar bebo Fica bebo até o dia quaria Chegou fim de semana, é dia de parriar Bebe, dança, forró, vendei hora pra parar É dia de Piseiro, hoje aqui é curtição A mulherada vira ao sol do meu paredão Chegou fim de semana, é dia de parriar Bebe, dança, forró, vendei hora pra parar É dia de Piseiro, hoje aqui é curtição A mulherada vira ao sol do meu paredão Vou beber e fica bebo, vou ficar bebo Fica bebo pra ver o mundo girar Vou beber e fica bebo, vou ficar bebo Fica bebo até o dia quaria Vou beber e fica bebo, vou ficar bebo Fica bebo pra ver o mundo girar Vou beber e fica bebo, vou ficar bebo Fica bebo até o dia quaria Em nome da minha clínica Sorridente Aqui em Matarrão é bom demais Academia Pise é futura O Lúcio Patel é o seu irmão, tamo junto parceiro Augusto C10 O Lúcio Patel é o seu irmão, tamo junto com o seu irmão, tamo junto com o seu irmão Vem de semana, já chegou Tá tudo preparado, bora curtir o show Chamei a galera pra minha mesa Sem paredão, com uísque e cerveja Eu quero ver essa novinha mexer Balançando a bundinha, dançando pra valer Na frente do paredão, vai descer até o chão Novinha só pequeno, quero ver Filiquita no chão, filiquita no chão Tá prendido o paredão, filiquita no chão, filiquita no chão Vai descendo até o chão, filiquita no chão, filiquita no chão Tá prendido o paredão, filiquita no chão, filiquita no chão Fim de semana já chegou Tá tudo preparado para curtir o show Chamei a galera pra minha mesa Tem paredão, o whisky e cerveja Eu quero ver essa novinha mexer Balançando a budinha, dançando pra valer Tá prendido o paredão, vai descendo até o chão Ó, vem nessa peguinha, eu quero ver seu Periquita no chão, periquita no chão Tá prendido o paredão, periquita no chão, periquita no chão Vai descendo até o chão, periquita no chão, periquita no chão Tá prendido o paredão, periquita no chão Periquita no chão Periquita no chão, periquita no chão Tá prendido o paredão, periquita no chão, periquita no chão Vai descendo até o chão, periquita no chão, periquita no chão Vai descendo até o chão Periquita no chão, periquita no chão Estourou! Ai! Estourou! Olha a parceira do Icesquita! Aqui vai em grande abarão, tamo junto! Vai se calhar no quadro joio, hein? Vamos para o parceiro Sanz, posto Corrêa, tamo junto! Já vamos! Composição dele, até o pesquita! Ó, tal do Pernadão! Tamo junto! Bora, Amazonas! O som vai conversar, hoje quero você Nesse caboclo, vamos dar um rolê O som vai conversar, hoje quero você Nesse caboclo, vamos dar um rolê Tô vendo você na óleo, capitão Tô na cidade, veja onde passa a mão Pra não virar nossa canoa Tô na cidade, veja onde passa a mão 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 O sol vai conversar, hoje eu quero você Nesse caboclo, o pobre hoje eu quero é você O sol vai conversar, hoje eu quero você Nesse caboclo, o pobre conquistar um rompê Tô vento, mozera, olho o capitão Tô vacilada, veja onde passa a mão Pra não virar nossa canoa No passe toda boa, no passe toda boa Ela desce, desce, desce dançando meu beiradão No passe toda boa, no passe toda boa Ela desce, desce, desce dançando meu porrazão No passe toda boa, no passe toda boa Ela desce, desce, desce dançando meu porrazão Não passe tudo à toa, não passe tudo à toa Ela desce, 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 dançando o meu beiradão Diretamente do sítio do forró Vai ser o Reginaldo Alô, dona Dola Isso é Volta do Vizinho Vai ver o partido Nelson É maravilhoso, tamo junto Mais uma que é sucesso Composição do meu parceiro David Saudado Alô, meu parceiro, Alisberto, ele é o gelo Tamo junto Cheguei no cabaré, fui aqui no desmandeiro Olho na minha carteira e não tinha dinheiro Rapariga me falou, desse jeito não vai dar Olho na minha cara e começou pra lá Cheguei no cabaré, fui aqui no desmandeiro Olhei na minha carteira e não tinha dinheiro Rapariga me falou, desse jeito não vai dar Olho na minha cara e começou pra lá Mais um pix, mais um pix Mais um pix, mais um pix E se você não tiver, se você não tiver Se você não tiver pico, hoje não vai mais Cheguei no cabaré, fui aqui no desmandeiro Olhei na minha carteira e não tinha dinheiro Rapariga me falou, desse jeito não vai dar Olho na minha cara e começou pra lá Cheguei no cabaré, fui aqui no desmandeiro Olhei na minha carteira e não tinha dinheiro Rapariga me falou, desse jeito não vai dar Olho na minha cara e começou pra lá Mais um pix, mais um pix Mais um pix, aê Mais um pix, mais um pix Mais um pix, aê Se você não tiver pico, hoje não vai Mais um pix, mais um pix Mais um pix, mais um pix Mais um pix, aê Se você não tiver pico, hoje não vai Mais um pix, mais um pix, mais um pix Mais um pix, mais um pix, aê Se você não tiver pico, hoje não vai Mais um pix, mais um pix Mais um pix, aê Mais um pix, mais um pix, mais um pix, mais um pix, aê Se você não tiver pix Ai papai Vamos lá, vem Bora, vamos nessa gravação Marcelo Ricardo, Bianca Bianca Spar Que abração Rádio Nola Pega em paque Com o guardo, balaiado, tamo junto Vai, vai, vai Vai, vai